olá aí galerinha pra vocês aí que gostam de flores aí ó ó aí ó pra um homem romântico aí ó quiser dar uma dessa aqui pra sua esposa ela fica contente demais em se pegar uma dessa daqui ó dá com a sua esposa uma caixa de chocolate aí a felicidade dela é grande viu vocês homens aí seja romântico valoriza a esposa de vocês cuidem dela presentei ela e lembre sempre da data de aniversário dela também e é isso aí galera vai ser daqui que mais grande e 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 Tchau. Tchau.